Bom dia, minhas flores do dia! Hoje é sexta-feira! Pa, pa, parararara! Gente, o que vocês acham de eu gravar vlogs com essa lente? Me digam aqui nos comentários se vocês gostam porque, não sei se vocês estão vendo, aqui ó, ó, é preto diminui um pouco a imagem pra vocês, fica meio pretinha na lateral só que amplia o ambiente então eu vou tirar pra vocês verem como ficaria no mesmo ângulo que eu tô segurando agora, com a lente e sem agora olha só olha como o que vocês acham? deixem aqui nos comentários, o vlog de hoje vai ser com essa lente olho de peixe e aí, amanhã se vocês não gostarem, eu posso tesourar essa parte e fazer só com a lente normal, tá bom? antes de tudo, eu vou me trocar, porque eu ainda estou de pijama, acabei de terminar de fazer meu make fazendo delineado uh, e é isso, gente então eu vou me trocar rapidinho e já volto daí pra falar com vocês de novo beijo pronto, gente me troquei queria saber de vocês vou deitar aqui pera, pera pera, uh queria saber de vocês, gente o que vocês acham de eu fazer um vídeo separadinho falando sobre o produto que eu passei no meu cabelo porque muitas de vocês têm me pedido pra falar sobre o que eu decidi fazer no meu cabelo se eu vou fazer progressiva não, enfim essas coisas então eu queria que vocês deixassem também aqui nos comentários pra eu saber se vocês querem esse vídeo separado ou eu posso gravar falando aqui no vlog mesmo o que vocês acham? tive que vir resolver um BO aqui no lugar e agora olha a chuva que tá é que agora parece que não tá chovendo muito mas, gente vocês não têm noção e eu, como sempre aqui, ó de capacete fazer o que, né? agora já são que era são? que era são? meu Deus agora são 3 e meia da manhã acabei de chegar em casa a gente foi na casa da minha irmã e lá, gente eu gravei um pouco no snap mas não foi eu não sei o que tá acontecendo com o meu snap meu... não sei o meu snap ele tá bem, bem bugado já tem um tempo e eu não sei o que tá acontecendo e eu tô falando baixinho porque o boy tá dormindo aqui, ó quarto do lado é... a última cena que vocês viram foi eu tomando uma chuva ou quase tomando ela mas eu tomei ela, gente por isso que eu não gravei mais pra vocês porque depois daquela cena era mais ou menos umas 3 horas da tarde eu voltei pra casa deitei tomei um banho deitei embaixo da descoberta e fiquei até 8 horas da noite aí depois de lá a gente já foi pra casa da minha irmã e já tem vídeos aqui já tem vlogs com eles e a gente acabou não fazendo muita coisa engraçada não fazendo coisa nenhuma só ficou conversando de coisas aleatórias sabe? de papo de família mesmo então por isso que não teve muita coisa é... o meu dia de hoje foi bem sossegado porque choveu então quando chove eu não consigo fazer praticamente nada gente, nossa família tá crescendo gente, nossa família tá crescendo chegamos a 28 mil inscritos vocês tem ideia, cara tô bem emocionada sério refletindo reflete aqui reflete aí tá refletindo bastante é bem diferente, né? como vocês podem ver eu acho que eu fico bem estranha com essa lente eu fico meio muito feia mas é legal porque dá pra vocês verem tudo que tá ao meu redor então deixem aqui nos comentários e deem bastante curtir se vocês gostaram da lente ou se vocês não gostaram por gentileza deixem também aqui nos comentários a sua opinião porque vai ser muito, muito, muito importante pra mim tá bom? amanhã é sábado dia de sábado é uma loucura é uma loucura é uma loucura é uma loucura mas é tudo certo não deixem de se inscrever no canal, gente pra você chegar e vir pra sua família também sabe? eu tô dormindo, gente são 3h30 da manhã eu tô editando o vídeo desse ainda pra ir pra hora pra vocês ainda e é isso um beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau